A equipe do PROCON veio até o CAIC do bairro Planalto nesta quarta-feira, primeiro dia da ação PROCON nos bairros. A atividade de orientação à população faz parte da programação da Semana do Consumidor, celebrada entre os dias 11 a 15 de março. Esse é um programa que a gente já vinha estudando há bastante tempo, a partir das demandas que a gente recebe dentro do PROCON. Então a gente percebeu que a gente tem consumidores que possuem uma certa dificuldade de se dirigir até a área central para o atendimento. Então nós desenvolvemos o programa PROCON nos bairros, onde a gente visa levar o atendimento ao consumidor que tem essa dificuldade, um atendimento descentralizado. Então nessa semana em especial, que é a Semana do Consumidor, nós iremos fazer o atendimento durante toda a semana. Na sequência, durante o ano, a gente vai estar estabelecendo um bairro por semana, a depender da demanda de cada um, para que a gente possa fazer esse atendimento. Então o atendimento vai seguir desde a orientação até a formalização de reclamação, formalização de denúncias, o atendimento de forma geral. O mesmo atendimento que a gente presta no centro, dentro da sede do PROCON, é o atendimento que a gente vai estar prestando nos bairros. A ação segue nesta quinta-feira no Cras do bairro Alvorada. Na sexta-feira, no distrito de Novospero, São Roque do Chopin, o dia D será no sábado na sede do PROCON, sempre das 8h30 ao meio-dia. A gente geralmente faz aquele atendimento na praça, mas a gente não consegue fazer um atendimento com dignidade mesmo, porque a gente não consegue fazer o atendimento em uma sala isolada, reservada para a demanda do consumidor. Então a gente resolveu trazer os nossos parceiros para dentro do PROCON e fazer o atendimento na sede do PROCON, que já fica na região central. O PROCON nos bairros também faz parte das comemorações dos 25 anos do PROCON Pato Branco. A nossa gestão vem fazendo esse trabalho de aproximação, fazendo com que as pessoas, tanto empresas quanto os consumidores, entendam que o PROCON está ali para harmonizar as relações de consumo.